Uma noite para nunca mais esquecer. Teve golaço. Bola na trave. E sofrimento até o último minuto. Uma noite também de perguntas. Por que Mugni não bateu o pênalti? O argentino era cobrador oficial na temporada passada. Só que o peso ficou nos pés do contestado Cicinho. Mas calma que essa história teve um início bem diferente. O jogo foi adiado. A partida sofreu atraso por causa das fortes chuvas na capital gaúcha. Uma hora depois do previsto é que a bola rolou. Mesmo com o campo prejudicado, não faltou lance de perigo. Marcos Felipe estava em uma noite inspirada. O Bahia foi valente e não se encolheu na arena do Grêmio. Só que o time gaúcho chegava mais perto. E esse lance mudou a história do jogo. O árbitro marcou o pênalti de Acevedo. A bola bateu na mão do volante. Só que Marcos Felipe mostrou que estava iluminado. A defesa deu aquele gás ao time. No finalzinho do primeiro tempo, Everaldo marcou esse golaço. Gol com cara de semifinalista. Metade do sonho já tinha sido conquistado. Mas ainda tinha um segundo tempo e o roteiro foi eletrizante. Bitello, Soares, todo mundo parava em Marcos Felipe. O Bahia vivia de contra-ataque. Ademir tentou resolver de longe. O Grêmio vivia no limite. Poderia marcar, mas também deixava espaço para o tricolor baiano. Até que a pressão deu resultado. Ferreira passou por Sissinho e rolou para Vila Sante empatar o jogo. Há uma jogada de um contra um em que o Ferreira leva a melhor sobre o Sissinho. Mas isso é... O Ademir também levou algumas vezes a melhor sobre os laterais do Grêmio. O caulo e a mesma coisa. É o jogo. O mesmo placar da Fonte Nova levava a decisão para os pênaltis. Mas ninguém queria viver esse drama. Vinha jogou para longe essa chance. Ferreira parou em Marcos Felipe. E para te provar que o jogo foi realmente uma loucura, olha só onde parou a bola de Soares. Não teve jeito. Não teve jeito. A decisão tinha que sair dos pênaltis. No início, todo mundo fez. Reinaldo. Cauli. Ferreira. Everaldo. Até que Bruno Alves encheu o pé no travessão. O Bahia tinha a chance de passar na frente. Só que Sissinho fez isso aí. É uma moeda ao ar. Para mim, é uma moeda ao ar. Portanto, é verdade que o Sissinho teve algum desgaste no jogo. Jogou muitíssimo bem. Jogou muitíssimo bem. Estar agora a criticar o Sissinho. Desde o início que se critica o Sissinho. Desde o início que se critica o Everaldo. O Grêmio, então, aproveitou. Vila-Santi deixou o dele. Acevedo poderia empatar, mas ele jogou para fora. Sorte que Bitello também perdeu. Iago, com categoria, recolocou o Bahia no jogo. André marcou para o Grêmio e jogou toda a pressão para cima de Gabriel Xavier. E a chance de ir para a semifinal ficou nas mãos de Gabriel Grando. Curiosamente, o Nico, que falhou, e o Sissinho, em todos os rematos que fizeram no treino, foi gol. Mas, claro, que isto depois aqui é diferente. Aqui é diferente. E o Gabriel igual. O Bahia lutou, mas agora tem que viver a realidade dura do Brasileirão. A luta, por enquanto, é para não cair. Nos detalhes, novamente, acabamos por não ganhar. Mas saímos desta Copa do Brasil sem uma única derrota. Com uma trajetória muito, muito, muito boa para uma equipa, para um elenco que se juntou praticamente novo. Um grande trabalho destes jogadores. Hoje, quem esperava aqui um massacre, entre aspas. Mas esse massacre não existiu. Nós conseguimos sempre equilibrar o jogo, jogar olhos nos olhos, criar as nossas oportunidades. Rapaz, se a eliminação já valeu esse Super VT. Imagina se tivesse classificado aí a Super Produção. Já mandando os parabéns, pessoal, da edição aí. Mas aproveitando para trazer mais uma polêmica que tivemos aqui nesse jogo de Bahia e Grêmio. O pênalti marcado ali no primeiro tempo a favor da equipe gaúcha. Teve mil e um desvios no meio do caminho até encontrar o braço da Cevedo. Mesmo assim, o lance foi mantido. O VAR não chamou o Wilton para ver o lance. E eu acho que teremos mais uma mononimidade por aqui, né? Não foi pênalti e eu não consigo entender de onde que marcaram essa infração. E o que estranha é o VAR não ter chamado, né? Porque não foi uma bola direta do chute para a mão de a Cevedo. Desviou. Todos os comentários de especialistas em arbitragem, que a gente ouviu de ontem para hoje, foram unânimes em dizer que não foi pênalti. Ainda teve uma segunda jogada. Ainda teve uma segunda jogada. Esse pênalti, para mim, ele é esdrúxulo. Ele é esdrúxulo. Ele marca com total convicção, como se a bola tivesse pego na mão de primeiro e como se a Ceveiro tivesse aumentado o seu volume corporal. Isso não aconteceu. Agora, dentro de campo, eu não acho tão absurdo marcar, porque na velocidade da coisa, bateu na mão, você faz lá e marca. O VAR chamar, teria que chamar. O VAR tem que chamar, a tecnologia é para isso. Exatamente. A tecnologia é justamente para isso. E até porque foi duvidoso, né? Foi duvidoso. Então ele tem que chamar. Você tem que chamar. VAR marcou, manteve. Alguns jogadores, inclusive, como é, enfim, rotineiro no futebol brasileiro, falaram, analisa no VAR. Ele não. Ele manteve a decisão de campo. Ok. Bateu o pênalti, perdeu. Intimidou logo, porque ele deu logo o amarelo a Cevedo. É intimida todo mundo. E o próprio Acevedo, que não teve culpa. Não teve culpa. Bola bate no companheiro, bate na mão dele, que está próximo ao corpo, no gesto natural ali, de até equilíbrio corporal e é penalizado. Agora não pode mais ser refeita a atitude do Wilton, né? Mas um cartão desnecessário, entre aspas, porque se realmente tivesse sido o pênalti, merecia o cartão. Mas como na nossa visão e até o próprio, o tendencioso do VAR, que não foi lá, para poder dizer, ah, realmente não foi. Não tiveram essa atitude, foi um cartão que terminou prejudicando, né? O jogador agora ficou amarelado e prejudicou o Bahia. O pênalti, com certeza, todo mundo já viu, já deu sua opinião e eu também, na hora, eu também achei que fosse pênalti, mas a bola bate no cotovelo e ela vem do desvio, que primeiro bate em resende, para depois bater na coxa de Acevedo e depois ir no braço dele, no cotovelo dele. Agora, se o jogo é 1x0, com esse gol, aí o Wilton ia ser chamado, o VAR do jogo também, talvez tomasse uma... Duas semaninhas de recesagem. Duas semaninhas, um pouco para a geladeira, né? Como o Marcos Felipe fez a defesa... Marcos Felipe salvou o Bahia e salvou o Wilton Pereira e o Sampaio. A arbitragem é verdade. Agora, tem gente aqui no meu ponto, que eu não vou falar o nome, Lafene, mas que está querendo perguntar se Marcos Felipe não adiantou na cobrança desse pênalti aí. Eu acho que não, vou até pedir as imagens aí, porque se a gente está reclamando que não teve as imagens do VAR para o Wilton, a gente vai pedir imagem aqui também para ver esse lance de novo, mas eu não vi nenhuma adiantada não. Na hora, até fiquei preocupado com isso, mas eu não vi nada desse tipo não. Ele está com o pé sobre a linha. Interessante que o Marcos Felipe terminou não defendendo na cobrança, mas defendeu isso aí que poderia ter sido importante para o pé esquerdo. O pé esquerdo está sobre a linha. A regra... Movimento perfeito. Agora, imagine a capacidade de explosão também de Marcos Felipe, né? Ele está com o pé esquerdo na linha e ele explode para o canto. Esse lance serve para ilustrar as cobranças de pênalti também, quando eu falo que quando o goleiro acerta o lado é difícil, porque a bola foi batida com força. Aí você vai perceber a técnica dele, ele deixa um pé sobre a linha e ele não pula na linha da trave, ele pula em diagonal e isso que corta o caminho e faz com que ele intercepte a bola antes dela tomar totalmente o canto do gol. Agora, interessante, o jogo... Acertou o canto, já era. O jogo em si, observe que nos 15 primeiros minutos, o Bahia já poderia estar tomando 1 a 0 pelas oportunidades de chegada que teve. Ele tem duas defesadas. Ele tem duas defesadas. É, justamente. Poderia ter tomado desses três, vamos dizer aqui, poderia ter tomado um gol. E depois via o pênalti... Estão querendo polemizar o pênalti, né? Se ele não defende esse pênalti, se ele não defende esse pênalti, que situação não estaríamos discutindo hoje? Ali são milímetros. O Bahia poderia ter perdido o jogo ali logo no primeiro tempo. E o Bahia ganhou o jogo no primeiro tempo. É coisa do futebol. E estamos aqui elogiando a atuação do Bahia ao longo dos 90 minutos. Eu queria, inclusive, trazer de volta essa questão aqui, repetindo o fato que já trouxe com o Caio, com o Jota. Se o Bahia conseguir repetir essa atuação que teve, com essa determinação, com esse nível de foco que mostrou contra o Grêmio, não vai passar perto no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Atlético Paranaense, o próximo jogo fora, é mais ou menos nesse naipe aí. A intensidade do Atlético é alta naquele gramado sintético, um time que vai pra frente. Fez 28 finalizações contra o Flamengo ontem, o Flamengo fez 8 e ele acabou perdendo o jogo. Por 2 a 0. Então, são várias finais que o Bahia vai ter que jogar com esse espírito aí, pra não cair, quem sabe avançar um pouquinho aí, porque a situação dele tá ruim, porque ele tá em 16º. Perfeito. Depois tem um confronto direto contra o Corinthians, que é importante também, né? É. Um jogo duríssimo, é aqui na Arena Fontenosa. Roger Guedes não joga. Roger Guedes não joga, aí já é meio caminho andado também, porque facilita pra caramba o projeto do professor, grande professor. É complicado, os jogos não são fáceis. O seu comentário sobre essa situação do Bahia, com esse nível de concentração, dá pra respirar tranquilo? É, eu já falei até na abertura aqui, com certeza, dá sim, dá. Ainda tem jogadores que estão por vir, né, no caso do Gilberto, tem o Jacaré, que vai ser um jogador importante ali, a gente não... Biel, né? Não tô falando de titularidade, tô falando de composição do elenco, tem o Biel que tá voltando, e ainda tem jogadores que vão chegar também, eu acho que dá. É motivacional, já falei, e vou repetir, é motivacional o jogo que fez ontem pra sequência. Pra mim, o Bahia jogou mal contra o Cuiabá e jogou mal aquele jogo contra o Santos. Mas as partidas o Bahia tá perdendo pra ele mesmo.